Quaresma de São Miguel com a Fundação AES Nono dia Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate. Sê do nosso auxílio contra a malícia e ciladas do demónio. E instante e humildemente pedimos que Deus exerça sobre eles o seu império. E vós, príncipe da milícia celeste, com a graça do poder divino, lançai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas. Amém. Nono dia A virtude da temperança Da Carta de São Paulo a Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14 Com efeito manifestou-se a graça de Deus, portadora de salvação para todos os homens, para nos ensinar a renúncia à impiedade e aos desejos mundanos, a fim de vivermos no século presente com sobriedade, justiça e piedade, aguardando a bem-aventurada esperança e a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele entregou-se por nós, a fim de nos resgatar de toda a iniquidade e de purificar e constituir um povo de sua exclusiva posse e zeloso na prática do bem. A Carta de São Paulo A procura do equilíbrio certo é essencial para o dia-a-dia. Há muitas coisas que podem atrair e tentar, mas em tudo isso precisamos de procurar a verdadeira moderação. O desafio não é, tantas vezes, abdicar de determinada coisa por completo, mas saber usá-la bem e na medida certa. Por exemplo, todos precisamos de alimento para a subsistência do nosso corpo, mas se comermos em grande quantidade, ou se quisermos apenas os alimentos mais requintados, caímos no pecado da gula. E podemos encontrar muitos outros exemplos que mostram como a falta de temperança prejudica a pessoa e os que a rodeiam. Assim sendo, a virtude da temperança modera a atração dos prazeres e proporciona o equilíbrio no isso dos bens criados. A temperança não é mediocridade, não é escolher o mais ou menos difícil, mas a temperança deve tornar-se numa forma de viver em que se tem o necessário, o que muitas vezes necessita de grande firmeza da vontade. Peçamos a São Miguel que nos ajude a crescer na virtude da temperança e assim a ter no nosso dia-a-dia este desejo de escolher sempre a medida certa. Senhor, tente piedade de nós. Jesus Cristo, tente piedade de nós. Jesus Cristo, tente piedade de nós. Senhor, tente piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tente piedade de nós. Filho Redentor do Mundo, que sois Deus, tente piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tente piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tente piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rugai por nós. São Miguel, rugai por nós. São Miguel, cheio de graça de Deus, rugai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rugai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rugai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rugai por nós. São Miguel, porta e estandarte da Santíssima Trindade, rugai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rugai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rugai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante, rugai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante, rugai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rugai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé, rugai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rugai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé, rugai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rugai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento de vida, rugai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rugai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rugai por nós. São Miguel, mensageiro da sentença eterna, rugai por nós. São Miguel, consolador das almas do purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rugai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rugai por nós. São Miguel, nosso advogado, rugai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Rugai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos por intercessão de São Miguel a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos. Vós, que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 O Príncipe Nobilíssimo dos Anjos O Príncipe Nobilíssimo dos Anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu dilutíssimo Arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e ofereço e ponho-me a mim próprio, à minha família e tudo o que me pertence, debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordei-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração. Ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima, obtendo-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe Gloriosíssimo, assistir-me na última luta e com a vossa arma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate para que não cresçamos no supremo juízo. Amém. O nosso auxílio vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão de São Miguel, abençoo-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.